E essa que nasceu ontem, como é que ela se chama? E essa que nasceu ontem, adivinha, Manuela. Manuela. Que é um nome lindo também. Lindíssimo, Manuela. Quem escolheu esse nome? Nós todos ajudamos. Você, tá. Agora vamos mudar, vamos sair aí da queimadeira. Qual foi o próximo passo do Zezinho? Aí as coisas vão acontecendo. Eu acabei entrando com um meio atacado, porque eu comprava quantidades maiores e tinha aqueles clientes que me compravam aqueles tecidos. Assim como também ingressei no atacado de cereais. Então eu comprava, por exemplo, muito arroz no Rio Grande do Sul. Eu tinha dois grandes fornecedores de arroz no Rio Grande do Sul. Um se chamava Féter e companhia. O outro Anselmi. E comprava e recebia o arroz do Cais do Porto, do Rio de Janeiro. E transportava para Caratinga. E lá nós tínhamos a freguesia toda aqui. E não só arroz, como também banha naquele tempo. Se gastava banha de porco, né? Muito. E era também do Rio Grande do Sul. Farinha de mandioca. Ksharki, que é a carne seca. Também comprava-se muito do Rio Grande do Sul. E eu tinha um armazém grande em Caratinga. E isso foi um colosso de negócio que deu muito lucro. Depois, só atacar de tecidos. E depois a indústria têxtil. Mas aí são muitas passagens que são... Por exemplo, a indústria têxtil. Se não fosse a Sudene, eu não teria podido fazer a fábrica que fiz. Que fiz a fábrica mais moderna que havia. Por quê? Porque a Sudene me ajudou. Sim, mas antes da Sudene ajudar... Quer dizer, já tem uma coisa aí que é impressionante, a meu ver. É que de uma lojinha, da queimadeira, de vender tecidos, de repente você está vendendo charque, banha, arroz... Não, eu estou atacado. É. É uma casa comercial atacadista. Aí você já tinha funcionários. Tinha. Não, tinha, mas poucos, porque eu trabalhava com muita economia. Você tinha que idade, uns 20? Não, aí quando eu estava já com esses atacados de cereais, eu tinha meus 22, 23 anos já. O que me impressiona muito... Mas eu era solteiro ainda. Eu me casei aos 26. Então, até os 26, aquele documentinho já não precisava mais usar, né? Da emancipação. Aquele não, aquele já ficou ultrapassado. Você foi muito namorador? Não, veja bem. Eu não tinha tempo, eu não tinha muito tempo. Tempo a gente arranca. Tempo a gente arranca. Mas as meninas gostavam muito de mim. Eu acredito. Gostavam muito de mim. Era sério. E era um bom partido. Todo mundo achava. Zé Lengar era um bom partido. Bom partido é o que eu não vi. Você espalhou esse negócio na cidade, né? Porque é um bom partido. Bom partido não. Bom partido que o camarada tão jovem já é comerciante. Não, é um bom partido, né? É um bom partido. Ele pode casar. Porque a maioria não pode, coitado. Às vezes que é, mas não pode. E naquele tempo, as moças queriam casar. As moças, o namoro não era diferente de hoje. Hoje, o sujeito tem um namoro e coisa e tal e acaba vivendo com a moça. Não havia isso naquele tempo. Naquele tempo, as coisas eram diferentes. A gente namorava a moça, máximo 10 horas da noite e deixava a moça em casa. Era assim. E o pai esperando na porta. E o pai esperando na porta de rilho. Mas você nunca passou por esse desabouro, né? Não, não. Infantar um pai com... Zezinho, volte aqui! Rilho, né? Vice-presidente, tem uma coisa que me chama muito a atenção nessa sua história de vida. Aliás, você está devendo uma biografia. Porque o Brasil, muitas vezes, esquece de registrar a sua história. É que, de repente, você, que foi alfabetizado em casa, pelo seu papai, pela sua mamãe, você adquire uma cultura geral, tá? Muito desenvolvida. Como é que foi essa passada dentro do aprendizado seu? Não só de vida, que de vida já está demonstrado. Aí tem, né? A condição de autodidata. Eu sempre estudei. Agora, eu estudava por conta própria, né? É, pois é. Estudava tudo aquilo que eu precisava aprender, eu estudava, né? Foi assim que foi a minha vida, né? Não, não, não. Aquela praticidade, né? Porque você tem... Eu tinha que me desenvolver em alguma coisa para o próprio negócio meu. Claro. Então, eu estudava agora. Mas transcendeu antes. Agora, eu estudava, né? Então, eu estudava, estudava, assim, desordenadamente. Por exemplo, eu tive uma coisa interessante. Desde mesmo naquela escolazinha, lá do interior que foi feita, naquela atulhazinha, que foi feita aquela escola, não havia compromisso curricular. Então, eu tinha liberdade para ler o que eu quisesse. E os professores também. Sobre história. Exatamente. Sobre história, sobre geografia, sobre matemática. Matemática era meu. A sua paixão é matemática. Eu gostava. Toda a vida eu gostei de matemática. Eu tenho um neto de oito anos também que gosta muito de matemática. Ele falou assim, tem um colega, ele tem dez anos de idade, ele disse assim, tem um colega que falou assim, Davi, você, além dos cem que você tira em inglês, e matemática, quais são as outras matérias que você tira sem? Aí ele é muito prosa. Ele disse assim, olha, todas. Mas não é verdade. Eu tinha noventa e tantos. Está muito bom. Voltando ao tempo, começo do industrial, da indústria, você disse que foi auxiliado pela Sudene. Até que, em que proporção vai essa ajuda? Porque a Sudene é o seguinte, a Sudene, como todo mundo sabe o que é a Sudene, é a superintendência do desenvolvimento do Nordeste. E foi Juscelino, Juscelino que fez a Sudene. Foi buscar quem? Nada menos que a Celso Furtado, para realizar aquele trabalho. Extraordinário, economista. Brasileiríssimo, etc. E de reputação internacional. E fez a Sudene. Foi bem. Então, a Sudene, ela tinha uma forma de ajudar, que era participar do capital da companhia, com ações sem direito de voto. Então, a lei de sociedade por ações, naquele tempo, era a lei 26 e 27, que permitia que parte das ações fossem ações preferenciais sem direito de voto. E parte com direito de voto. Naquele tempo, me parece que era um terço das ações, podiam ser ações ordinárias com direito de voto. E dois terços sem direito de voto. Mas a Sudene tinha uma legislação especial. Então, a Sudene dava 75% de capital sem direito de voto. Era uma legislação especial para a área da Sudene. E assim foi. Nós tivemos o projeto aprovado, como classificado na faixa A de prioridade para o desenvolvimento do Nordeste, com direito, portanto, a R$ 3,00 para cada real de recurso próprio aplicado. Então, 75% eram de recursos da Sudene. E 25% de recursos próprios. Foi assim feita a primeira fábrica... Que foi aonde? Que é a Quatemia Montes Claros. Montes Claros era a área mineira da Sudene. Mas recebia o mesmo tratamento que os outros estados do Nordeste. Mas sabe o que também vale a pena ressaltar? É o que você falou. Eu entrava com 75% e você entrava com 25%. Mas a Sudene fazia isso com várias indústrias, né? Sim. Nem todas vingaram. Não. Isso aí é outra coisa. Porque a gente também não pode igualar por baixo. Tem que ver, né? Eu fui homenageado por todos os governadores de todos os estados do Nordeste como o projeto que deu certo. Porque as outras fábricas, todas que eu fiz na área da Sudene foram aprovadas com a mesma classificação e nenhuma delas levou... A única que levou algum dinheiro da Sudene foi 2,3%. Que foi a segunda. E as outras, zero de recursos da Sudene. Foi todo recurso próprio gerado pela primeira e assim por diante. Você tinha sócios nessa primeira empreiteira? Tinha sócios. Não tenho sócios. Eu tenho um sócio que começou comigo desde o primeiro momento. chamado Luiz de Paula Ferreira. Ele está com 91 anos. Ele foi algodoeiro. Ele fazia... Ele comprava o algodão em caroço e descaroçava o algodão e vendia. Ele era um fornecedor da indústria têxtil mineira. Ele tinha algodoeira. Chamava algodoeira Luiz de Paula. Como é que vocês se encontraram? Nós nos encontramos por causa de Rotary Club. Ele foi governador de Rotary. E eu era rotariano em Ubar nesse tempo, né? Interior de Minas. E ele foi fazer uma visita de governador e ficamos amigos. E mais tarde, o vice-governador de Minas sabia que eu era amigo dele, quis ir a Montes Claros fazer política e me pediu que marcasse com ele. Fomos, ficamos hospedados na casa dele e assim nasceu a Coteminas. Foi quando eu conheci a Sudene. Ele me apresentou ao superintendente da Sudene e ele me deu um livro. Enquanto o doutor Pi fazia política nesses três dias, eu estava lendo a legislação da Sudene, que é a do Celso Furtado.